Recording is on. Oi aí para a professora, para a turma. Oi, professor. Oi. Oi. Como que vocês estão? Cansado. Cansado? Com sono. Com sono? Mas está tudo bem, né? Não. Não? Por quê? O que aconteceu? Eu quero dormir. E as provas, como é que foram as provas aí? Foram tranquilas? As provas do segundo trimestre, o que vocês acharam? Já pegaram as notas de vocês? Está tudo bem? Ficaram com notas boas? O que vocês acharam da prova de Geografia? Como é que estava a prova? Estava fácil? Nível fácil, nível médio ou nível difícil? Ah, para mim foi médio, mas pelo menos eu fiquei com uma média boa. na sua prova. Aham, sim. A maioria ficou, sim. Então, tá bom. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Nessa semana nós temos a aula número 3 e número 4. De acordo com os roteiros que eu passei para vocês, tá bom? Bom, nós vamos iniciar com a aula número 3, a partir da página 11. Vamos lá, então, pessoal. Apostila, página 11. Conteúdo do terceiro trimestre. Espaços rural e urbano da África e da América. Lembrando que nós estamos estudando esses dois continentes e a configuração, a organização do espaço neles, né? Nesses dois continentes aí. A gente já viu recursos naturais, a gente já viu paisagens naturais, aspectos naturais, um pouquinho da importância da conservação dessas áreas naturais, né? Da América e da África, vocês até fizeram um trabalho sobre isso, sobre os parques nacionais, né? As reservas florestais aí da América e da África. E agora a gente está estudando, agora a gente começa a entrar, então, mais nas atividades econômicas, depois partindo para a geopolítica, né? Então, economia e política é o que a gente está vendo a partir de agora. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, o que é aspecto natural, o que é aspecto populacional, o que é aspecto econômico, o que é aspecto político. E agora a gente vai ver, então, mais essa parte das atividades econômicas. Quando a gente estuda o espaço rural e o espaço urbano, é para a gente... Ok, João. Assim que terminar a aula e eu chegar em casa, eu acesso e te dou um retorno, tá bom? Beleza? Então, como eu estou falando para vocês, né? Quando a gente estuda os espaços urbano e rural, a finalidade é a gente compreender os processos que acontecem ali, associados às atividades econômicas, tá? Porque, basicamente, é isso que a gente estuda em geografia, né? O homem utilizando, explorando, utilizando e modificando o meio natural, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho mais hoje sobre as atividades agropecuárias na América e na África. Na página 11, nós temos lá outras modalidades de agricultura. Eu coloquei no planejamento de vocês, eu estou com o planejamento aberto aqui, então eu coloquei lá, né? Outras, além dessas modalidades, né? A itinerante, irrigada e a moderna, que a gente viu nas aulas anteriores, há também as modalidades intensiva e extensiva, a modalidade convencional, agroecológica e agroflorestal. Especificamente no Brasil, né? Existem, então, as duas modalidades, a classificação mais, assim, comum, né? Das propriedades rurais aí, que são as modalidades familiar e patronal. Tá bom? Bom, a atividade pecuária também, ela é desenvolvida, né? No espaço rural, então eu coloquei ali, com relação à pecuária, nós temos os modelos extensivo e intensivo. O extrativismo também é desenvolvido no espaço rural, e ele pode ser animal, vegetal ou animal. Vegetal, animal ou mineral. O espaço... O espaço rural, então, ele possui as três atividades do primeiro setor da economia. Agricultura, pecuária e extrativismo. Por isso que a gente classifica a mineração como uma atividade do primeiro setor e pertencente ao espaço rural, tá? Depois, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, pra gente ir fazendo esse caminho, né? Tá, daí eu especifiquei aqui os principais tipos de extrativismo desenvolvidos nesses espaços. Bom, lá na apostila, na página 11, nós temos lá uma imagem, uma foto. Agricultura familiar com auxílio de equipamentos modernos na colheita de couve em Ibiúna, São Paulo. Então, aqui a gente vê a agricultura familiar, né? Como é desenvolvida, como é chamada no Brasil. Agora, é importante a gente compreender que a agricultura familiar, ela abastece a família, né? Então, ela tem como principal objetivo abastecer a família, porém, ela também abastece o mercado local, tá? Então, nós temos ali, de acordo com o texto. De maneira geral, a forma intensiva está mais presente no sistema de agricultura moderna. A agricultura intensiva. Quando a gente fala de intensiva, pecuária e agricultura intensiva, a gente está falando de atividades que usam técnicas mais modernas e que produzem com mais intensidade. Por isso o nome, intensivo. Ou seja, produzem grande quantidade, em larga escala. Professora. Para, normalmente, para exportação. Oi. Quando você diz, tipo, com... Não sei qual foi a palavra que você usou, mas, tipo, você está querendo dizer, tipo, caminhão, essas coisas. Não pessoa, tipo, com manchada, essas coisas, tipo... Moderno? Quando eu uso a palavra interno? Sim. Quando a gente fala de técnicas modernas de agricultura, a gente está falando de equipamentos modernos, colheitadeira, semente melhorada, a gente está falando de agrotóxico, produtos químicos para corrigir o problema do solo, algum problema que o solo possa ter. A gente está falando dos fertilizantes, que são produtos químicos também, que servem para a produção ficar mais melhor. Igual com a vitamina. Imagina que quando a gente não está muito bem, a gente vai lá na farmácia e como um polivitamínico, aquelas vitaminas que vêm, vários tipos de vitamina. É a mesma coisa. Quando a gente fala de agricultura moderna, a gente está falando do uso de vários produtos químicos para melhorar o solo, para melhorar a produção, para combater as pragas, que são os agrotóxicos que são usados, e os equipamentos. Agora, dentro da agricultura moderna, já que você perguntou, existe um tipo de agricultura bem atual que se chama agricultura de precisão. A gente já viu aqui atrás alguma coisa sobre isso, aqui, na página 9. Então, a gente entendeu o que é agricultura moderna. Agora, dentro da agricultura moderna, existe um movimento agora, mais recente, que se chama agricultura de precisão. É a agricultura que, além de tudo isso que eu falei, também utiliza recursos digitais, modernos e sofisticados, para fazer a previsão das variações do clima, para fazer uma medida melhor, por exemplo, da qualidade do solo, da profundidade das nascentes, dos lençóis freáticos, onde é utilizada irrigação, enfim, a agricultura de precisão é aquela que utiliza os recursos digitais, as ferramentas digitais, de informática, de sensoriamento remoto, que são as fotos, né, tiradas a partir de satélites, e que junta tudo isso e desenvolve mapas digitais, que a gente chama de cartografia digital, tudo isso voltado para melhorar a produção. Na página 9, nós temos lá uma foto, quem, né, estão com a apostila em mãos, volta lá na página 9. Utilização, é uma foto de um drone, utilização de drones na agricultura canadense, em 2015. Então, vejam bem, a tecnologia digital sendo utilizada para a agricultura. Bom? Então, voltando na página 11, olha lá, a professora vai voltar na leitura do parágrafo, que daí a gente vai conversando sobre ele. De maneira geral, não, em cima, eu estava olhando. Da mesma forma que as práticas agrícolas modernas podem potencializar a agricultura irrigada, como eu falei, essas modalidades de agricultura não são excludentes, ou seja, muitas vezes com a mesma propriedade pode ser classificada de diferentes modos. Vamos entender melhor. De maneira geral, a forma intensiva está mais presente no sistema de agricultura moderna, enquanto a extensiva predomina na agricultura tradicional, como a itinerante e a plantation. A agricultura familiar é realizada em grande parte com mão de obra da própria família e em unidades rurais pequenas e médias. Na patronal, o agricultor é contratado por uma empresa agrícola. Gravem isso, empresa agrícola. E os funcionários são externos à família. Tanto a agricultura familiar quanto a patronal empregam cada vez mais técnicas e procedimentos da agricultura moderna. Bem como se fazem mais presentes no mercado de produtos agrícolas nacionais e nos destinados à exportação. Gente, quando nós falamos de economia, de atividades econômicas e de modernidade, avanço tecnológico, essas palavras, a gente precisa compreender que tudo está em movimento e que as coisas podem mudar a qualquer momento. Hoje, a gente desenvolve uma técnica dentro da agricultura. mas enquanto eu estou falando com vocês aqui, existem laboratórios onde profissionais muito bem formados, muito especializados, pesquisadores, estão estudando e tentando desenvolver técnicas agrícolas, tipos de semente, a própria bio, o desenvolvimento em laboratório mesmo de sementes modificadas, melhoradas. Então, esse avanço tecnológico, essa modernidade, ela não está estacionada, ela está em constante movimento, em constante evolução. construção. Então, até a década de 1950, a gente tinha só a agricultura tradicional. Aí, começou a comercialização desses produtos químicos que eu falei para vocês, juntamente com os equipamentos modernos, as colheitadeiras. Depois, já, nas últimas décadas, além disso, já começou um movimento que é o da biotecnologia, que é aquela que usa a tecnologia para o melhoramento da produção agrícola e da produção na pecuária. Agora, a gente já está num terceiro movimento, que é o dessa agricultura de precisão, que está também agregando as ferramentas digitais e modernas dentro da agricultura. Então, um agricultor, ele não vai ficar com a sua propriedade rural durante décadas e décadas fazendo a mesma coisa. Não, ele vai acompanhar o mercado. Por isso que aqui fala no texto que tanto a agricultura familiar quanto a patronal, que é aquela que quem contrata e quem é o dono da propriedade são empresas e não pessoas, famílias, empregam cada vez mais técnicas e procedimentos da agricultura moderna. Então, cada vez mais o campo vai se modernizando e vai modificando a sua paisagem. Tá bom? Isso é positivo? É positivo. É bom para o proprietário rural, é bom para a economia do país, porque quanto mais a gente produz, mais a gente pode exportar, né? Melhora o PIB, melhora a pauta de exportação, enfim, é desenvolvimento. Só que vejam bem, a gente precisa também procurar sempre buscar os dois lados da moeda, né? Como será que está a qualidade dos produtos que chegam para nós? Existe muita pesquisa sobre isso também. Até que ponto esses produtos químicos que são usados até que ponto eles podem afetar ou não a saúde do consumidor e o meio ambiente também, a saúde do meio ambiente, né? O nosso material aqui, ele apresenta para nós as técnicas, as técnicas agrícolas, mas a gente pode fazer, eu vou provavelmente pedir agora no terceiro mestre para vocês, uma pesquisa sobre o outro lado da agricultura moderna, né? Aquilo que a gente precisa pesquisar um pouco mais para conhecer os perigos, os pontos negativos, os impactos ambientais e sociais de toda essa modernidade, tá bom? Mas por hora a gente compreendendo esses modelos aí de agricultura já vai nos ajudar. Até aqui tudo bem, pessoal? Professora, pode continuar? Sim? Pode. Então, tá bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Você entendeu? Foi a Bia que perguntou sobre a agricultura moderna? Ficou claro? Eu só queria tipo saber que era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, exatamente como você perguntou. Vamos lá para a página 12, pecuária e outras atividades do espaço rural. Aqui nós temos dois quadros, contexto e duas fotos que mostram para nós a diferença entre a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Olha lá. pecuária intensiva. O gado passa a maior parte do tempo em confinamento, ou seja, dentro daquele cercado ali, fica preso. Por isso, ocupa áreas mais restritas. A alimentação é supervisionada, muitas vezes, com o uso de pasto especialmente plantado, além de técnicas e equipamentos que visam a maior produtividade no fornecimento de leite, carne, lã e couro. Gente, a produção de gado, a produção intensiva de gado, ela avisa engordar, digamos assim, vou usar uma palavra bem fácil para a gente entender, tá bom? ela avisa engordar aquele rebanho o mais rápido possível, o máximo possível, para quando ele for comercializado, para que o produtor tenha o retorno e o lucro o mais rápido possível. Além disso, aqui fala sobre a fala sobre pasto plantado e técnicas e equipamentos que visam a maior produtividade. Então, assim, da mesma forma que a agricultura recebe lá as vitaminas, eu dei o exemplo da vitamina, que recebe os insumos químicos para melhorar a sua produtividade, o gado confinado também. Ele recebe uma série de produtos ali que ele consome, que são injetáveis, para que ele produza um leite em maior quantidade, carne em maior quantidade e tudo mais. Aqui a gente tem também, tem uma característica da pecuária intensiva que não está especificada aqui, vocês podem até acrescentar aí lápis ou caneta na costila A pecuária intensiva ela também tem uma alta capitalização da propriedade rural. O que quer dizer isso? Existe um alto investimento de dinheiro, de capital na pecuária intensiva. Tá bom? Então a gente chama de capitalização, alta capitalização da propriedade. e na pecuária extensiva já é o oposto, o investimento de capital é menor, a produtividade é menor também e as técnicas são mais simples, basicamente o gado é criado solto mesmo e se alimenta ali da pastagem de forma bem natural, tá bom? Olha, a pecuária extensiva tende a ocupar áreas maiores, apresenta produtividade menor e no Brasil é realizada muitas vezes em grandes propriedades pouco produtivas, onde há subutilização do solo. o que que quer dizer esta subutilização do solo? Quer dizer que o solo ele não é um solo bom para a agricultura, né? Então, ele é destinado para a produção da pecuária, tá bom? Então, é um solo que não é tão produtivo, né? Então, ele acaba sendo destinado para a produção da pecuária extensiva. Existe pecuária extensiva, isso nós temos um mapa aqui no final, mas assim, no Pantanal desenvolve-se bastante a pecuária extensiva, né? Ali no Pantanal sul-mato-grossense, o... no Rio Grande do Sul também, nós temos uma boa produção de pecuária extensiva. Agora, aqui nos estados mais urbanizados e industrializados, os outros estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a região do Centro-Oeste também, utiliza mais a produção do gado confinado, tá? rebanho confinado. Eu acredito que vocês têm na família produtores aí de rebanho bovino e utiliza-se mais a técnica mesmo, a modalidade do confinamento. Ok? Agora, o extrativismo. Olha lá que interessante o extrativismo. Entre as criações mais adotadas na América e na África estão os bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. Agora, o extrativismo. O extrativismo vegetal, animal e mineral também compõe a paisagem rural. A mineração também é uma importante atividade rural nesses continentes, mas não foi tratada anteriormente. Então, vamos ver aqui sobre a extração vegetal. Olha lá. Madeira para papel e celulose. Aonde que é extraído, extraído, não estou falando de produzido, estou falando de extraído, ou seja, que é retirado da floresta nativa, da floresta original. Onde é extraído, então, madeira para a produção de papel e celulose? No Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, porque ainda tem muita floresta boreal, no Canadá, com base na exportação da madeira da floresta boreal ou floresta fria. E aqui no Brasil, onde que está a floresta que está sendo desmatada para a comercialização da madeira? Onde fica a floresta nativa, original, que está sendo desmatada para a venda da madeira? em oitavo ano? Vou esperar vocês responderem. Cadê os meus alunos? Onde, pessoal, aqui a gente tem extração de madeira nativa no Brasil? Na floresta amazônica, né? Depois, continuando aqui, a seringueira. A seringueira, que é um tipo de árvore de grande porte que produz o látex, uma borracha natural. Ela é produzida em países amazônicos, como Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia, Peru e países da África Equatorial. Principalmente na floresta do Congo, tá? Floresta amazônica e floresta do Congo. A castanha do Pará, o açaí, guaraná, babassu, coco, palma, odendê, entre outros produtos das florestas tropicais que são extraídos tanto na América América como na África. Na América Latina, né? E na África. Bom, deixa eu ver, a pesca é extraída principalmente na costa do Pacífico, ali onde fica Peru, Chile, Equador, Estados Unidos. O Brasil não é um grande produtor de pescados, né? Então, a gente não tem tantos pescados no Oceano Atlântico, assim, para grande produção, né? Então, é mais para o consumo e mercado local, tá? Depois a gente tem aqui uma atividade que nós precisamos compreender bem que é a silvicultura. Silvicultura é a produção de madeira. É diferente da extração de madeira. São duas atividades diferentes. Então, eu tenho a extração de madeira que está dentro do extrativismo vegetal, né? E eu tenho a silvicultura que é uma prática de reflorestamento comercial. É basicamente produção de árvores, tá bom? Agora, deixa eu ver com vocês. Vamos fazer a correção. Vamos fazer a correção da página oito. Vamos lá, pessoal? Correção da página oito. Correção vamos lá, então. lá na página oito, a atividade cartografar. Identifique no mapa América e África, proporção de áreas agrícolas utilizadas sob o sistema de irrigação. 2015. Na página seis, que país africano apresenta mais da metade de suas áreas agrícolas irrigadas? o que explica esse índice elevado de áreas irrigadas nesse país? Então, a resposta da questão número um é o Egito, tá? Isso deve-se principalmente à presença do Rio Nilo, pois às margens do seu curso existem grandes áreas de cultivo tradicionalmente irrigados por suas águas, ok? Então, é a resposta da questão número um da página oito. Egito, isso se deve principalmente à presença do Rio Nilo, pois as suas margens desenvolvem-se em grandes áreas de agricultura tradicional que utiliza sua, né, que utiliza esse rio, utiliza suas águas para a irrigação. Ok? Vamos lá para a questão número dois da página oito. Questão número dois. De acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável que mantém a floresta e sua biodiversidade, como seria possível ao Estado conciliar conservação ambiental com a ascensão econômica das populações quilombolas do Vale do Ribeira, então vejam bem, as comunidades quilombolas são aquelas que vivem da agricultura tradicional, né, elas fazem parte das comunidades tradicionais brasileiras e elas têm o direito de manter ali a sua cultura, uma cultura africana, né, e dentro dessa cultura existe a técnica tradicional da produção de vários tipos de alimentos, tá? Mas, como que é possível manter essa cultura dos quilombolas, manter essa conservação ambiental dessas áreas, né, porque eles vivem em áreas naturais, assim, como os indígenas, como é possível manter isso e também produzir o desenvolvimento ou a ascensão econômica? Olha lá a resposta, auxiliando as populações no manejo ambiental das suas plantações, ok? Então, auxiliando as populações no manejo ambiental de suas plantações. basicamente é isso, tá? Auxiliando as populações no manejo ambiental no manejo ambiental de suas plantações, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que a gente tem de atividade na aula 4, ok? Então, vamos lá. Página 13. Dá tempo da gente fazer também, juntos, a página 13. Ok? Vamos lá? Então, organize as ideias. Então, a gente tem aqui uma associ, né, associar as duas colunas aqui a partir da agricultura, né, das modalidades agrícolas. Relacione os tipos de agricultura de acordo com as suas características correspondentes. Então, nós temos da agricultura itinerante, que é a número 1, até a 7, que corresponde a silvicultura, turismo, rural e ecoturismo, que são outras atividades desenvolvidas no espaço rural. Então, vamos lá, olha, praticada, a primeira frase aqui, praticada predominantemente em unidades rurais pequenas e médias, com a mão de obra do grupo familiar e comunidade local. Refere-se à agricultura familiar. A gente pode colocar aí esse parênteses número 5, agricultura familiar. Na sequência, muito utilizada em áreas produtivas em climas secos, como o centro do Chile, na Califórnia, no Vale do São Francisco e o Vale do Nilo. Agricultura de irrigação, número 2. Então, na segunda frase, nós colocamos agricultura de irrigação. Na próxima, atividades complementares desenvolvidas em propriedades agrícolas como forma de ampliação da fonte de renda da propriedade. Número 7, silvicultura, turismo rural e ecoturismo. Ok? Na próxima, próxima frase, realizada em geral por meio de técnicas de queimada e utilizando áreas destinadas ao descanso para a recuperação da fertilidade do solo. então, realizada em geral por meio de técnicas de queimada e utilizando áreas destinadas ao descanso para a recuperação da fertilidade do solo. Número 1, a agricultura itinerante, ela que usa essa técnica da queimada. queimada controlada, é claro, né? A próxima, destinada principalmente ao comércio, tanto interno, tanto interno, quanto para exportação. Utiliza métodos científicos de cultivo, produtos agroquímicos, pesquisa genética em semente, entre outros. Agricultura moderna. Número 4, agricultura moderna. A próxima. Utiliza-se de inovações tecnológicas como informatização, mapeamentos por satélites e dados digitais meteorológicos e da qualidade do solo. Agricultura de precisão. Número 3, agricultura de precisão. E a última, só sobrou, a agricultura patronal, né? Modalidade de atividade rural em que o agricultor é contratado por uma empresa agrícola e os funcionários são externos à família. Ou seja, o agricultor não é o proprietário da propriedade, e sim uma empresa agrícola, muitas vezes multinacionais ou grupos, né? Grupos, assim, de empresários, né? Que formam ali aquela sociedade e montam uma empresa rural. Então, tanto nacional como multinacionais também são classificadas ali como empresas rurais. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o nosso conteúdo? Gostaria de deixar um espaço aqui para dúvidas, caso vocês tenham. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Bom, nós temos aqui alguns minutinhos de aula ainda, tá? Vou deixar aberto aqui se vocês quiserem perguntar alguma coisa, porque daí na na aula número quatro, eu passei algumas atividades do caderno de atividades. Questões número um, dois, três, quatro, cinco e oito, tá? Para vocês fazerem, para vocês desenvolverem aí a pesquisa de vocês sobre esse conteúdo. Daí, na próxima aula, na próxima semana, a gente começa a falar sobre o espaço urbano, tá ok? Mas sobre o espaço rural, é isso daí que a gente viu nessas duas semanas, ok? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu vou deixar então esses dez minutinhos, eu vou permanecer aqui na sala, tá bom? Eu vou deixar esses dez minutos aqui de aula que ainda restam, para vocês fazerem as atividades lá do caderno de atividades, e se tiver alguma dúvida, eu tô aqui para ajudar a vocês, tá bom? Então, façam lá as atividades do caderno. Atividade número um, tem algumas imagens, algumas fotos, a número dois também, a número três, que é uma questão só, a quatro, tem dois mapas, para vocês fazerem uma análise, a questão número cinco, e a oito, tá bom? Essa eu vou deixar, essa atividade aqui da aula quatro, vou deixar para vocês desenvolverem, para vocês poderem ler o material e pesquisar melhor, tá bom? Ok? Vou permanecer aqui à disposição de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida no desenvolvimento dessas atividades, beleza? Beleza? Então, começar por cima e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se quiserem mandar mensagem lá no Esponte, eu dou um retorno para vocês, tá bom? Quero desejar um bom resto de semana, restante de semana para vocês, bons estudos, tá? E obrigada por participar da nossa aula de hoje, tá ok? Ok, pronto. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia para vocês, tá? Beijos.